Fala galera, bem-vindos de volta ao Função Nerd, eu sou o Samuel Freire, Rafael Tavares, Adriano Sapão E hoje, espaço, a fronteira final, Star Trek Discovery, meu amigo Primeiro trailer, impressionou, impressionou Fiquem ligados Telefron 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 É isso aí galera, nova empreitada de Star Trek na TV E parece que a gente vai acertar a mão, né? Claro, a expectativa é essa A produção da CBS aqui no Brasil vai chegar pela Netflix O que é ótimo porque chega muito rápido 24 horas parece, diferença Muito bom o Netflix aí Com uma ótima pedida pelos nerds Deixando os seus acidentes calenses mais apaixonados pelos seus serviços E patrocínio o Função Nerd, Netflix Se liga, estou gostando de você E como eu já falei, o primeiro trailer impressionou, né cara? Já vinha, antes desse trailer, a expectativa era boa pra série Pra track série É gringo, é clingo Não, é de cunhudo Não, é aquela racinha do Zadano Azul O Zadoriano também Não É de Sapônibus antes mesmo do trailer a expectativa já vinha a gente já vinha falando muito bem da série o elenco, nomes de peso muito bem escalado, Michelle Yeoh e outros nomes a protagonista, Seneca Martin Green ela vai começar ali como a segunda no comando mas depois deve assumir a função de capitão a Michelle deve papocar o spoiler papocar, não sei se ela vai papocar ela pode ser substituída pode se aposentar, pode vir almirante a gente está conjecturando conhecer o Kirk mas o visual está lindo está lindo acrescentando novos elementos que tem que ter e respeitando o cânone da série, respeitando toda a mística da série é porque é importante salientar preocupação muitos fãs muita gente está tomando conhecimento dessa série agora mas quem é fã já está tentando desmiuçar qualquer informação há muito tempo já está coçando a cabeça matando os piolhos não sabe o que é aí no caso os fãs estavam preocupados mas algumas informações foram dadas no sentido de que a cronologia dessa série vai se passar no universo primordial de Star Trek ou seja no uso das outras séries não se confunde com o universo do filme da trilogia atual do cinema do que está rolando no cinema agora o J.J. Arviss abriu as portas que é a chamada Kevin Timeline da nave Kelvin que aparece no primeiro filme dele de 2009 o Thor que mudou toda a realidade se encontrando com aquela nave Romulana gigante e por aí vai pois bem então o grupo do Esfoque o grupo do Esfoque portanto os fãs ficaram já mais tranquilizados mas ao mesmo tempo como vai ser essa questão essa inserção dessa série no universo primordial de Star Trek como é que vai ser respeitar toda a gama toda a cronologia a gama de informações e detalhes e tudo aquilo e isso se passa num período de tempo curto 10 anos antes do Kirk entrar para a Enterprise Star Trek começou com Star Trek a série original 1966 está aqui na ordem depois em 73 tivemos a série animada tivemos o desenho animado que foi dublado pelo elenco original menos o Tchekov o Tchekov ficou de fora o orçamento também não era grande era baixo pois bem aí tivemos a nova geração dos anos 80 com Picard em seguida no final coincidindo com a última temporada da nova geração estreou a Deep Space Nine a terceira série derivada depois no Deep Space Nine veio a Voyager que era comandada por uma mulher capitã de ano e tudo mais certo lembrando que essas três séries nova geração que correram praticamente simultâneo a nova geração em sequência Deep Space Nine e Voyager são no século 24 80 anos 100 anos depois do que? da série original certo? aí tivemos a última série a ser feita a Enterprise só que cronologicamente a história dela ela foi produzida por última mas a história dela se passa 100 anos antes da série original 90 anos antes dessa pois é perfeitamente então o que é que nós vamos ter? a série Enterprise cronologicamente a linha de tempo a série Enterprise a Discovery e a série Clássica certo? e as outras em sequência e as outras em sequência no século seguinte é bom salientar também essa cronologia que a Enterprise o fardamento da Enterprise era um macacão era um macacão da série Enterprise nessa Discovery parece um macacão parecido com a Enterprise mas não é é uma jaqueta azul com a calça então eles estão pegando mesmo o fio da mirada para chegar no Kirk e vir com aquela flada colorida os fãs estão percebendo essa preocupação da série de dar essa transição essa sequência cronológica não é isso? transitiva tanto nos uniformes quanto também na ponte de comando a ponte de comando lembra um pouco da Enterprise aquela atmosfera de submarino aquela coisa muito metálica então o fã é diferencial nessa ponte isso essa ponte é diferencial pelo que os fãs constataram a ponte de comando em vez de vir no alto da seção disso da nave vem abaixo tem a questão de proteção mas aqui no espaço qualquer lado pode vir um ataque mas é um diferencial certo? e também a questão do design das naves o design da nave que apareceu que é o SS Shenzo não é ainda o SS Discovery não porque tanto a série como a nave principal da série vão ter o mesmo nome mas ou seja então o SS Discovery ainda não apareceu e a nave que aparece no trailer que é a Shenzo ela tem uma pegada sim em design que lembra também da série Enterprise tem um certo respeito nesse sentido o bom dessa série é isso que você já vê no trailer você vai ter todo o potencial tecnológico que hoje a gente tem as mãos e com certeza eles vão botar elementos nostálgicos por exemplo tem uma sequência da do trailer um plano aberto que aparece a capitã e a segunda protagonista elas estão explorando um planeta desértico que você vê o fundo remete a cromaquia da era cantida que tinha o plano e no fundo era aquele cromaquinha que você vê que era desenho uma coisa estática esse envolvimento mas bonito muito bonito como você lembrou parecia um ambiente do primeiro dentro dos macacos de 1960 mas bonito com um acabamento de 15 minutos da tecnologia mas foi esse apelo nostálgico para os olhos e é isso que está me riscando nessa série está aguçando a minha curiosidade cada vez mais eu quero ver logo esse primeiro episódio com certeza porque essa mistura de elementos tecnologia na hora lá que ela aparece com um traje de astronauta por isso que dizer espacial um traje espacial uma coisa que remete aos games mas também ao mesmo tempo bebe da água até da série clássica que já tinham a sua versão na época o que era possível fazer muito legal muito legal e outra coisa legal que você falou mais cedo era a dualidade da protagonista isso o trailer demonstra isso primeiro abre com ela tendo uma espécie de educação com quem? com o pai do Spock o embaixador o embaixador Sarek que também essa relação não sei se ele foi só o doutor dela professor não sei qual é a relação nessa ocasião ele já é casado com a mãe do Spock e o Spock já está na frota já deve ter um Spock por aí já está na frota 10 anos antes do Kirk que assumiu então o torcer que ele pelo menos apareça e relance o pai pelo menos o orelha o cantinho da mão para a relação da sua vulcana aí no caso a protagonista a Suneco ela aparece nessa educação vulcana ele vê risco você não você não tem capacidade de entender a língua vulcana a língua não tem não consegue pronunciar a língua humana não tem capacidade os vulcanos apesar de serem muito lógicos eles adoram humilhar os outros ah sim tem sobre lógicos espinhar os outros isso pra eles mas ainda até no momento do trailer mais à frente o momento mais tenso do trailer é que ela diz corte a cabeça deles talvez se referindo aos tuínos no momento de a emoção a emoção ou seja ela bebeu da fonte dos vulcanos mas tem o outro lado ou seja essa complexidade essa complexidade deve ter sido trabalhada deve ser um dos charmes da personagem como protagonista e tu já falou também outro nome curioso e que aguçou também será que eles serão os vilões dessa primeira temporada os clíngulos e mais do que isso uns clíngulos de forma de ação a galera está se perguntando vamos fazer depois um vídeo para falar dos clíngulos a parte eles tem um contexto todo dentro da série que a gente vai falar mais falando profundo mais falando da série em si apenas se você for assistir a série clássica muita gente tem porque os clíngulos não tem nada a ver com os filmes de hoje são mais parecidos com o hindus pele morena bigode de fumanchu só a pele que é mais morena não tem a testa ainda não tem a testa quem quer assistir a série clássica que são clíngulos não é clíngulos que hoje tem é claro o surdo mas tem explicação disso com a evolução dos clíngulos um novo fã um cara que vai começar a assistir Star Trek agora com o discurso ele pode ficar se perguntando realmente é os clíngulos a maravilha da série eu acho que ela vai trazer isso é o seguinte para o novo fã é o seguinte ele vai curtir tem uma pegada legal e já tem todo um background enorme já serve 50 anos para você assistir conhecer e tudo mais e para o fã já de longa data se ele quiser barato na Netflix está tudo vai lá e até esse retrocesso que a gente fez aqui falando das séries ajuda que está tudo no Netflix a pessoa já sabe a ordem mais ou menos que vai assistir corre lá e os fãs de longa data no caso vão se deparar com essa novidade uma série nova que já estava sendo guardada 10 anos sem série de Star Trek foi importantíssimo da ficção científica da cultura pop mas vai ver essa novidade e vai tentar linkar os ganchos entre o que está sendo feito agora com o que já foi estabelecido e ele já conhece porque já assistiu os episódios dezenas de vezes então eu espero que a série atenda dessa forma tanto para os novos que vão ter um oceano de informações para conhecer tomar conhecimento degustar e os fãs que já nadaram bastante nesse oceano vão poder dar mais braçadas nesse mesmo velejar velejar nesse mesmo nesse mesmo oceano mas com novas atribuações digamos assim bom e ainda nos Klingons como a gente já falou é uma variação diferente tem elementos ali que remete à cultura egípcia uma espécie de sarrofa aparece um com uma que é o líder a mente vende com uma roupa diferente com uma roupa dando um grito de guerra rápida e os outros atrás parecem um exército uns seguidores ninguém sabe ainda isso é conjuntura pode ser o contrário pode ser que está lá contra ele porque o visual dos Klingons que aparece foi demonstrado eles não se correlacionam com os visuais das séries anteriores tem uma pegada do visual raça do Messina perigil ou 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 mutações de e o leque é vasto com certeza com certeza e uma coisa quando eu fui vendo a escalação um dos meses passados da escalação do elenco ah surgiu um novo ator que foi escalado para a série outro apareceu em 3 aí sempre brincavam com Klingons não tal ator vai ser um Klingon eu estava vendo que metade do elenco estava sendo escolhido ia ser Klingon aí eu pensei pô eles vão ter uma importância fundamental dessa primeira temporada eles vão ter um peso aparentemente eles serão vilão os vilões da primeira e o historiamento da trama talvez seja o Bolsonaro do deles porque os Klingons só ficaram na paz com a federação lá na nova geração havia isso do 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 outro ponto bom dessa série que vai agradar os fãs de longa data é o lance que vai ser mais voltado realmente para a ficção um lance mais elaborado sem ser somente um lance da ação que é muito abordado nos cinemas até porque aqui serão já foi encomendado anteriormente seriam só 13 já foi esticado para 15 episódios a primeira temporada porque está dando certo a expectativa estou confiante o burburinho na internet e como eu estava falando é isso a alternância de momentos de episódios com certeza com uma bela ação cenas de batalhas de guerras espaciais hoje se faz necessário não tem como e eles tem os recursos para fazer isso e como e episódios de elaborações de diálogos justamente episódios de elaborações de diálogos mais profundos por assim dizer com uma pegada mais de sci-fi científico mesmo e é isso que a gente se faz nessa ação quase quase igual de 15 episódios dá para fazer isso beleza e quase igual a de cinema com certeza a questão é que as séries originais tinham formato episódico você tinha uma missão que acontecia aqui fechava aí a nave viajava para o próximo episódio para o próximo planeta nova história nova história nova nova coisa fechada ou ocorreram na de Space Nine momentos que eram uns arcos de 3 a 4 episódios que era uma guerra dominion que foi algo mais elaborado um pouco mais esse elemento mais de novela e essa série vai ter esse contexto de um episódio puxa ou outro deve ser um grande arco de 15 anos um grande arco perfeitamente cada temporada é uma história isso e jornada agora Star Trek tem que beber na fonte dessas séries que estão fazendo sucesso como The Walking Dead Game of Thrones Lost iniciou tudo isso é um grande filme de 15 horas justamente com elementos com episódios com certeza que serão ali só para para enriquecimento do personagem que vai ter gente para encarar como injeção de linguiça porque tem que ter esses momentos tem que ter tem que ter para descanso exatamente não pode ser para descanso da história para aumentar a quantidade do personagem mas o que é bom o que eu gosto dessas novas séries não só agora esse formato do Star Trek é essa coisa fechada 13, 15 episódios melhor do que 24 episódios você cansa você cansa você tem uma história desgasta a produção em público o pessoal que reclama disso e encheção de linguiça você não escreve 24 horas por dia direto eu não desenho 24 horas ele não em pedida 24 horas tem que ter um descanso então a série vai atender todos os públicos tanto os fãs da velha guarda como os novos e aqueles que já se iniciaram com um novo bunda do cinema do Star Trek que o J.J. Armos trouxe alguns fãs estavam preocupados se a série ia ser só aquela maluquice de ação de correria não foi isso não foi o Tom que o trailer demonstrou mas eu espero que tenha muito essa questão das séries atuais abordando questão de poder assuntos viscerais mesmo que deixa a gente bem grudado não dá mais pra ser só aquela coisa do vilão da semana e ainda não que deve ter ainda não apareceu um personagem que será o o companheiro dela ainda não tem no início a própria Michelle Yeoh mas ninguém sabe se ela vai ficar toda a temporada alguém que tipo esporte que tipo faça um papel um esporte da vida de vida os momentos de tela ali com a Martina talvez seja o Don Jones que é o EP que estava sempre conversando com ela pode ser um contraponto como o Spock era do Kifo e a verdade é que do elenco já foi anunciado muitos não apareceram nesse trailer estão segurando talvez ele seja efetivamente aquele caso surpresa também com certeza depois que o Batman Superman ele disse não vai ser depois disso aí afetou todo mundo se for mostrar tudo não é certo não é porque esse primeiro momento que foi mostrado acredito que os primeiros episódios vão se passar na USS Shenzu quando passar para Discovery a USS Discovery é que teremos esse outro restante do elenco atuando na nave nos postos em comando e tudo mais em 15 episódios vai ter muita coisa parecendo e quando é que a estreia está programado para setembro setembro estamos aguardando setembro que coincide com o aniversário de Star Trek que foi em setembro que a série original estreou de 8 de setembro e para você ficar ligado e não perder nenhuma novidade nenhum detalhe do que vem por aí em Star Trek e em tudo tudo da cultura pop cinema games quadrinho você vem para cá para o funcionário se inscreve no nosso canal e o seu like dá um like no vídeo comenta muito importante o seu comentário fala com três amigos só três que ele vai falar mais mais três mais mais três e ajuda a gente também aqui você ajuda a gente e ajuda vocês é porque nós fazemos isso em função da nerdice função nerd tchau 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 Obrigado.